Bom dia! Boa tarde! Boa noite, gente! Esse é o horário que vocês estiverem vendo o meu vídeo hoje. Então, hoje eu irei falar de boca. Hoje eu irei falar de preenchimento na boca. Eu após os 42 anos, eu reparei que a minha boca, ela começou a ficar mais fina. A ficar muito fina. E aí eu pensei, não, meu gente, eu era bocuda, né? E hoje eu não sou. E aí, gente, eu fui e eu ia fazer o botox. Mas eu fiz e não gostei. E aí eu vou e falo para a Michelle. Michelle, o preenchimento na boca é quanto que eu reparei que meus lábios estão muito finos. E eu não gosto. O aborto pode ser bocuda. Ainda eu vou e brinco com ela. Aí ela vai e fala, cara, ele é mil reais. O preenchimento nos lápis. Aí eu falei, não, hoje eu irei somente no botox. É para tirar essa linha aqui e ver se eu gosto ou não gosto. Eu odiei o botox. É que eu não imaginava que a minha sobrancelha ia levantar. E a gente é bobagem. Usa um creme. Ame-se com as suas rugas. Mas eu essa é a primeira e única vez que eu irei fazer o botox. E aí eu passo na orla da Lagoa Paulino, eu entrei em uma loja nova. E aí a Emelina me apresenta as maquiagens da Bruna Tavares. E lá tinha um batom que ele preenche a boca. Que ele aumenta os lábios. Ele faz os lábios ficar mais volumosos. Isso aí tem sete dias que eu comprei. Nessa loja, esse gloss aqui, ele custou R$ 39,90. No shopping ontem, eu fui ao shopping e eu apressei, tava R$ 45,90. É uma grande diferença, né gente? E aí hoje eu vou e passo o meu batom vermelho de manhã. Gente, quando eu vi que eu tava bocuda de novo. porém, sempre que eu passo uma cor mais clara, ele fica com os lábios grandes. A mesma coisa de um é gloss, é mais escuro. E esse é o batom, ele é um batom comum. Ele não tem nada, ele é só hidratante. Ele não tem nada de volume, nem nada. E eu fiquei boba, mais boba, mais boba mesmo. E eu falei, gente, agora eu tô bocuda de novo. Que delícia. Aí, vocês perguntam, Karina, ele é como? Ele faz aquele queimadinho que a maioria faz? Não. Ele não faz nada, gente. Vocês podem passar ele, que ele não parece que tá queimando seus lábios. Ele é ultra e hidratante 24 horas. E o meu é nude, tá? É esse aqui, ó. Eu estou passando para vocês verem que é esse aqui mesmo. que é Bruna, o Tavares, é o luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo. E é muito bom. E assim, gente, a Karina demorou quantos dias para você perceber isso? Oito dias. Oito dias, gente. E aí, eu penso, tem oito dias que eu fiz o Botox. E eu comprei esse aqui, tem oito dias que foi na mesma data que eu fiz o meu Botox. E eu, eu passava uma ou duas vezes por dia. E nem aí, eu falava, ah, eu, 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 eu falava, para mim, gente, amei. E porém, acho que esse, é, 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 é batonado irá acontecer. Que ele não faz nada. Que ele, ele fica maravilhoso. Há várias cores. Eu comprei, é porque eu gosto de comprar mais nude. para mim. E o, o vermelhão. Eu adoro vermelho. E vermelho, gente. Ele, a gente sempre fica bocuda com vermelho. E é a boca da gente mesmo, não. E aí, eu amei. Foram dez dias que eu apercebi. E aí, eu pensei, é, que, é, por exemplo, se eu pusesse o ácido laureônico nos lábios, né, para preenchimento. Ele iria, o durar, né, para ele fazer o efeito, o bocão nos dez dias que ele ia dar aquela coisa maravilhosa, né. E aí, eu, eu fui e comprei por R$ 39,90. Amei. E é o mesmo efeito, gente. Então, assim. É, eu, o, 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 o leão da alvorada que eu iria, que iria entrar aqui no canal que eu irei falar. Mas esse é melhor. Esse é melhor, é porque esse não arde, né. É como outras marcas. E ele, o, o fica lindo, o super e o drata. E é maravilhoso. Então, vocês comprem, né, porque é muito bom e maravilhoso. Espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. E se inscreva no canal, curte e comente se assim vocês gostaram desse vídeo. Beijo, tchau, tchau. Eu vou lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.